Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo Não precisa de macho pra poder curtir a vida Chora, recalcada, ela vive que nem Anif Não, eu tava comemorando em casa, fiz uma festa Deu gente na minha casa que eu não sabia nem quem era Se eu cruzava com o povo, não sabia nem quem era É piranha, mas é rico É safado, mas é rico Flota na boca, flota na chique Passa a língua na cabeça É piranha, mas é rico É safado, mas é rico Flota na boca, flota na chique Passa a língua na cabeça Passa, 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 passa a língua na cabeça É safado, mas é rico Passa a língua na cabeça Tamo amiguinha pra fazer um pok pok E a desculpinha que era o tal do Tik Tok Conta dois no quarto, caputá no fode, fode Ela tá no Tik, a mãe dela no toque, toque Ela tá no Tik, a mãe dela no toque, toque Ela tá no Tik, a mãe dela no toque, 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 toque Pãe dela no toque, toque, toque Ela tá no Tik, a mãe dela no toque, toque Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo Não precisa de macho pra poder curtir a vida Chora recalcada, ela vive que nem Anitta Ela tava comemorando em casa, fiz uma festa Deu gente na minha casa que eu não sabia nem quem era Se eu cruzava com o povo, não sabia nem quem era É piranha, mas é rico, é safado, mas é rico Bota na boca, bota na checa e passa a língua na cabeça É piranha, mas é rico, é safado, mas é rico Bota na boca, bota na checa e passa a língua na cabeça Passa, 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 passa a língua na cabeça É safado, mas é rico, passa a língua na cabeça Chamou a liguinha pra fazer um pok pok E a desculpinha que era o tal do Tik Tok Jota 2004, caputando, foge, foge Ela tá no Tik, a mãe dela no Tok Tok Ela tá no Tik, a mãe dela no Tok Tok Ela tá no Tik, a mãe dela no Tok Tok Pog, 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 Pog Ela! Pog, 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 Pới, ela no Tom Bak Ela tá no Tik, a mãe da uma davon Patra, possa, passa, passa, �,ỗ, genial no toto